O apartamento aqui no Hub Brooklyn, aqui na Rua Guaraiuva, com um quarto. Está disponível para venda, tá? Então aqui a gente já tem essa sala de TV e sala de jantar. Uma sala para dois ambientes, terraço, proprietário de Churro Castilho, ampliou o terraço. Cozinha com a área de serviço, banheiro e um quarto com os armários. Tá bom? Mais informações a gente coloca embaixo. Valeu!